Mais ou menos daqui uma semana a série do Cavaleiro da Lua estreia, no caso dia 30 de março E algumas pessoas no caso me perguntaram Gabriel, quem que é esse personagem e o porquê que você tá tão animado pela série dele, cara? Na verdade, porquê que a maioria do povo que é fã da Marvel tá tão ansioso por essa série? Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da história desse personagem E o que que vocês podem esperar dessa série já de cara, beleza? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações E vamos começar o vídeo agora Sempre que você vai tentar desenhar um anime Você sempre fica cansado de que você não consegue fazer o negócio Sem parecer que você tava na montanha-russa o tempo inteiro quando você desenhava Eu tenho pra vocês então uma portada de ouro pra vocês agora, beleza? O curso Desenhando Animes, ele tá totalmente disponível agora pra você dar uma conferida Nesse curso você aprende o método clone, tá bom? Que é um método, na verdade, que vai te ensinar uma nova forma de enxergar o desenho Ele pode até parecer simples de primeira mão e você vai aprender até rápido Mas, na realidade, esse é um dos métodos mais poderosos Que vai realmente te ajudar a desenhar personagens avançados e cheios de detalhes E sabe qual é a melhor parte? Você pode ver a primeira aula de graça, velho, sem se preocupar nem um pouquinho Você vai lá, entra nesse primeiro link da descrição aqui Assiste a primeira aula Gostou da aula? Maravilha, mano Vai lá, clica em mais informações Assina o curso e você ganha 7 dias de graça pra você assistir o quanto você quiser, mano Então, tipo assim É uma portada de ouro que você não pode desperdiçar Se você realmente quer aprender a desenhar pra valer E pode até levar isso profissionalmente mais pra frente Então, cara, tá esperando o que, mano? Não perde tempo Clica no link aqui agora, que tá embaixo na descrição E vai aprender a desenhar que nem um profissional de verdade A série do Cavaleiro da Lua tá chegando e a maioria não tem nem ideia de quem ele é Ou quais poderes ele tem Ou até porque que a Marvel tá apostando na série dele Mas hoje você vai entender o recomendado pra você ver a série sem preocupação Então, vamos lá? Steven There he is Hello, man in the mirror I know you're scared A bit, yeah Bom, o Cavaleiro da Lua é um personagem que foi criado em 1975 Pelo Doug Maltin e pro Don Perlin E ele foi, no caso, criado pra ser um adversário do personagem Lobisomem Na edição 32, Werewolf by the Night Só que acontece, no início dos anos 80, quando esse quadrinho, quando o quadrinho veio pro Brasil Eles, no caso, traduziram o nome do personagem como Lunar, o Cavaleiro de Prata O que, sabe, não é um nome tão ruim assim pra falar a verdade, né Mas o que acontece, depois dos anos 80 Depois de alguns anos, a editora Abril acabou comprando a distribuição de quadrinhos desse personagem aqui no Brasil E eles, no caso, refizeram a tradução e chamaram ele de Cavaleiro da Lua Que, na minha opinião, é o melhor nome pra ele, de verdade Mark Spector era um mercenário que foi traído durante uma missão no Egito por seus parceiros e deixado pra morrer Mas antes que ele deixasse nosso plano Ele acabou, no caso, sendo levado por cultistas para um templo E nesse templo, era onde acontecia a adoração ao deus Konchu Que é, no caso, o deus da lua pelos egípcios E durante uma viagem meio mental, assim E durante uma viagem mental, o próprio Mark Spector teve a oportunidade de falar com esse deus E ele, obviamente, ofereceu pro Mark a oportunidade de se vingar de quem tinha, no caso, traído ele E, obviamente, tudo que o deus, no caso, pedia em troca também Era que o Mark se tornasse a encarnação do personagem na Terra E, assim, ele acabou adotando o nome de Cavaleiro da Lua Pra poder, no caso, combater o crime e trazer a justiça para as pessoas que mereciam Mas a vida do Mark não se tornou nem um pouco fácil depois desse primeiro encontro que ele teve com o deus Konchu Por algum motivo, depois desse encontro que o Mark teve Ele acabou desenvolvendo um problema de distúrbio de personagem dissociativa Então ele acabou tendo, no caso, três personalidades dentro da cabeça dele pra poder ter que lidar E entre elas estava o bilionário e filantropo Steve Grant Que, na série, no caso, agora vai ser um vendedor de bugigangas de um museu Um taxista chamado Jack Lockley Que usou, no caso, o trabalho dele pra se infiltrar no mundo, no submundo do crime da cidade Mas a gente não teve nenhuma menção dele ainda E o próprio Mark Spector Que é, no caso, a personalidade principal do corpo E que também é o Cavaleiro da Lua, entendeu? Que tem a noção de que ele, agora, é um emissário do próprio deus Konchu Entre as habilidades desse personagem, elas se encontram, por exemplo Ele é um ótimo estrategista, um excelente piloto de automóvel E também, ele é um especialista em armas de fogo e explosivos também O estilo de luta dele é bem parecido, na verdade, com o Justiceiro Só que a diferença entre ele e o Justiceiro É que o Justiceiro não investiga tanto e não estuda tanto o estilo de luta dos seus oponentes O Mark costuma Entre outras habilidades incríveis desse personagem Ele também pode destacar bastante A resistência absurda que ele tem à dor Pelo fato, também, de que ele treinou por muitos anos Então, isso ajudou ele, no caso, a desenvolver um tipo de resistência maior E também, ele é totalmente imune a ataques psíquicos Tanto que tem uma habilidade incrível desse personagem Que foi utilizada em alguns quadrinhos Que ele, na realidade, fazia meio que uma hora da penitência Que nem do motoqueiro fantasma Só que, ao invés dele sugar a alma das pessoas que não mereciam continuar vivas Ele fazia o diferente Ele raptava o consciente da pessoa E armazenava lá dentro da cabeça dele Como se fosse meio que um void, entendeu? A mente dele Então, ele poderia aprisionar a mente de pessoas E aí, o que acontecia? No fim das contas Quem não tem uma consciência Se torna uma pessoa maluca Acaba, no caso, entrando em colapso Uma hora ou outra Então, é assim, no caso Que ele costumava, de vez em quando Derrotar alguns dos vilões, cara É um poder meio brutal Mas eu acho que é muito legal E que seria muito legal mesmo Ver ele trazendo esse poder Para o MCU Só que eu acho que um dos poderes Mais diferenciais dele, na realidade Que é o poder de influência lunar Tá? O que acontece? Os poderes do Mark Spector Do Cavalho da Lua Eles variam bastante Dependendo da fase em que a Lua se encontra Se a Lua estiver no estado minguante Dela ainda Que é, no caso, a Lua Assim, né? Só assim que você pode ver O poder dele é um poder básico Entendeu? Um poder que não Que, tipo assim Ele só consegue no máximo Levantar uma tonelada Entendeu? Se estiver na metade da Lua já Ele pode carregar meia tonelada Se ele estiver na Lua cheia, fi Você sai da frente Que o bicho vai pra cima E você não vai poder fazer nada Porque a Lua cheia É o máximo do poder que ele tem E ele é muito poderoso mesmo, gente Vocês não fazem ideia Antes da gente partir pro próximo tópico da lista Eu já queria também Falar uma filosofia muito legal Desse personagem Que é o motivo pelo qual Ele usa o traje dele totalmente branco Muitas pessoas falaram até na série Pra mim Ah, Gabriel Mas esses olhos dele Ficam muito esquisitos Não dá um contraste muito legal com o traje Mas assim É importante que o traje dele seja branco Pelo menos porque, gente Tanto que é um dos casos Pelo qual, gente O povo costuma comparar ele bastante com o Batman Que é o seguinte O Batman gosta de usar roupas No caso, trajes, né Que sejam mais pretos E mais discretos É... Porque normalmente o Batman Ele quer chegar na furtividade Ele não quer que todo mundo saiba Que ele tá chegando, né Pra poder No caso, ele acabar Ter que enfrentar uma porrada de gente Já o Cavaleiro da Lua Não Ele pensa o contrário Ele usa branco Porque ele quer que os assassinos E os criminosos Vejam que ele tá chegando Porque aí A intimidação é bem maior, cara Sejamos honestos, vai As três personalidades do Mark Vão acabar sofrendo grandes alterações Pra que a história se sustente melhor Pelo menos os trailers mostram pra gente Que o Steve Grant agora Ele, ao invés de ser um filantropo rico Um bilionário filantropo Ele agora é apenas um vendedor De bugigangas no museu E a gente não tem até agora Nenhuma menção ainda A personagem do taxista A personalidade do taxista Mas eu acredito Talvez que Se na sua cena Essa temporada A gente não tiver Essa personalidade Vindo à tona Talvez na segunda temporada Se a série já tinha Uma recepção boa O suficiente A gente tem Essa personalidade Aparecendo pra gente na série Tá Tanto que eu lembrei a cara Eu lembrei agora De um negócio muito legal Das personalidades do Mark Que tem um quadrinho Eu não vou lembrar, cara Qual que é o nome Do quadrinho específico agora Mas é um quadrinho Em que ele tá Tipo, meio que preso Num hospício Só que assim Não é um hospício Que ele tá preso Não dá pra descrever Entendeu? Porque assim Os seguranças do hospício Ele enxerga Deuses Entidades tipo O Anubis Tá ligado? Que é aquele deus Com a cara de chacal Então Ele enxerga isso aí A médica dele A psiquiatra dele Ele enxerga também Um outro ser específico Então assim É muito legal Porque aquele quadrinho lá Você não sabe se A gente tá enxergando Se o Mark Tá enxergando Realmente a realidade Ou se é tudo Da cabeça dele Entendeu? Se é tudo fruto Da cabeça dele Então tipo assim É um quadrinho muito legal Que eu recomendo muito Que pelo menos vocês pesquisem depois Eu tô aparecendo pra vocês Olhem aqui na tela agora De qual que é o quadrinho Porque eu não vou Olhar pra de verdade agora Mas eu ouvi a história E é muito legal E também tem muita presença Do próprio Deus com o Shu Na história Entendeu? Tanto que o Mark Fala com ele várias vezes Durante o quadrinho Entre os personagens Que vão ter pra gente na série O ator Ethan Hawke Que vai interpretar No caso o personagem Arthur Harrell Só que acontece Nos quadrinhos O personagem Arthur Harrell Ele é tão Ele é tão Desconhecido Entendeu? Porque assim O personagem Ele é literalmente Um personagem Série B Na verdade assim Eu arrisco até dizer Que ele é série F Ou série Z Por que? Porque ele só aparece Em uma edição Dos quadrinhos Do Cavalier da Lua Até hoje Ele só apareceu Em um quadrinho Do Cavalier da Lua Até hoje Oficialmente Tá? Mas ao que parece Esse personagem Que a gente vai ver na série Ele vai ser uma fusão Entre três personagens Possivelmente O Arthur Harrell Que é o personagem Série B Que eu falei pra vocês Aqui agora Teremos também O Rei do Sol Tá? Que é o que? O Rei do Sol Ele é tipo O emissário também Só que de outro deus Ele é o emissário Do deus Amon-Ha Que é o deus do Sol Pra eu falar Já tá dizendo Já de cara já Que é Também por cura Coincidência Rival do Konchu Por que? Porque parece Que o Konchu Matou o filho do Ha Entendeu? Há muitos anos atrás Então os dois Estão sempre Numa briga eterna E o que acontece? Nos quadrinhos O deus do Sol E o Cavalier da Lua Estão sempre tentando Mas não porque eles Não porque eles se odeiam Mas por causa Que os deuses Que eles servem Obrigam eles a lutar Mano Sem brincadeira Obrigam eles a lutar No fim das contas Então assim É muito legal Essa treta entre esses dois E também tem um terceiro Percentagem que parece Que eles vão juntar junto Que é o personagem Contra e Drácula O personagem Contra e Drácula O que eu acho Na verdade que não é Uma boa ideia Juntar ele direto Com o Kond Drácula Porque Eu acho que seria Muito legal Se o Kond Drácula Fosse o personagem O vilão principal Do filme do Blade Na realidade Entendeu? Que vai ser no caso Estreado pelo Maharshali Entendeu? Eu acho que seria Muito melhor Deixar o Kond Drácula Pro próprio Kond Drácula Pro próprio Blade Enfrentar Ok? Você tem a personagem Laila Que vai ser interpretada Pela May Kala Maui Só que acontece Essa personagem Não existe nos quadrinhos Pra realidade Entendeu? Ela é basicamente Uma personagem Que foi criada Pra série E eu não Não dá pra não tá Explicado pra gente Ainda direito Se ela vai ser No caso O interesse amoroso Do personagem Ou se vai ser No caso Como se fosse Meio que só Uma guia Pra ele Entendeu? Pra gente Espectadores Mas eu tô curioso Pra saber qual que é O papel dela Nessa série O ator e modelo Francês Luik Mabanza Ele no caso Vai ser o personagem Que vamos dizer assim Que deixa o Mark Spector Pra morrer no deserto Entendeu? Ele é um dos caras Que tava junto Na expedição Com o Mark Spector E que foi no caso Ordenado pra ele Que no caso Alvejasse Entendeu? O Mark E deixasse pra morrer No deserto lá Porque não era mais importante Pro resto da jornada E ele vai fazer no caso O personagem Raul Bushman Entendeu? Mas a gente também tem Um caso triste Pra poder comentar Com vocês Que é no caso O falecimento Do ator Gaspar Uriel Ele no caso Devia interpretar O personagem O Homem da Meia-Noite Que é na verdade Um ladrão de joias Que o personagem Que o herói De vez em quando Encontra Pra poder lutar Então O ator faleceu Ano passado Durante um acidente De ski Que ele teve E a gente Não sabe Entendeu? Se esse personagem Ainda tá na série Ou se no caso Ele realmente Foi cortado De vez E no próximo A gente tem O ator F. Murray Abraham Que vai no caso Dar a voz Pro próprio Deus da lua O Kongshu E assim Cara Eu quero muito Ver Como que vai ser Realmente A voz Do Kongshu Na série O Kongshu Pode ser Uma oportunidade Muito legal Pra fazer um negócio Legal pra série E é isso E é isso Meu povo Coloca nos comentários O que você acha Que a gente pode Esperar dessa série Se você tá ansioso Se você acha Que essa série Vai flopar Como algumas pessoas Estão falando Ou se ela vai ser Uma das melhores séries Da Disney Plus Como já é de se imaginar Pelo menos Tá Então tipo assim Apresentando pra gente Carver da lua É um passo É um passo Adiante Pra gente ter Os filhos da meia noite No MCU Tá E parece Talvez Que se a gente tiver Os filhos da meia noite Mesmo Vai ser um filme De terror Ok Vai ser filme De terror Tá Então assim Espere mesmo Que eles comecem A introduzir Pra gente já Os membros Dos filhos Da meia noite Porque aí A gente vai ter logo Um outro Queiro fantasma Ok E o Blade também Torça pra essa série Não flopar Beleza gente Torça pra essa série Dá um sucesso danado Mas é isso meu povo Deixa o seu like Se inscreva no canal E ativa as notificações Porque dessa forma Isso me ajuda pra caramba E o final Pra finalizar Eu só peço pra você Uma última coisa Compartilhe esse vídeo Com os amigos de vocês E dá uma olhadinha No meu último vídeo Que eu fiz Que é o roteiro Valado de Doutor Estranho Multiverso na Loucura Que ficou muito legal E eu tô gostando Muito da recepção Que vocês estão trazendo Pra aquele vídeo lá E aproveitando também Pedir pra vocês Vai naquele meu vídeo lá Se você tá vendo Nesse vídeo aqui agora E coloca a palavra Multiverso Que eu vou deixar Um coraçãozinho Pro máximo de pessoas O possível Ok? Tem que colocar A palavra multiverso Não vou dar coração A menos que não seja A palavra multiverso Beleza? Então eu deixo vocês por aqui Falou Valeu Tchau Tchau